A paz do Senhor Jesus, minhas amadas e amados irmãos, hoje é um dia muito especial para cada uma de nós, um dia escolhido para comemorar o Dia das Mães, e eu quero deixar aqui uma mensagem para cada mamãe que faz parte do nosso cantinho, e para você também que não faz parte, recebe esta mensagem e venha fazer parte da nossa família em Cristo Jesus, clicando aí na palavra inscreva-se, ativando o sininho na opção todas, amém? E sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, e no final eu quero deixar dois versículos para os filhos, tá bom? Vamos à mensagem, a mãe, a mãe tem capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, Encontrar a palavra certa nos momentos incertos Nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece desabar Sabedoria emprestada de Deus para nos proteger e amparar Sua existência em si é um ato de amor Gerar, nutrir, amar com um amor incondicional Que nada espera em troca Afeto desmedido e incontido Mãe é um ser infinito Querida mamãe Tu nos guardaste em seu ventre aquecido E do mundo fomos protegidos Tu nos trouxeste para a vida O que poderíamos querer? Em teus braços fomos acalentados Com teu amor e dedicação Te conhecer por fora é só uma forma de nos fortalecer Para o mundo Mas o que há de mais profundo vem do teu íntimo ser Ó maravilhosa criatura Que é nascida de um amor divino Que nos ampara todos os momentos do nosso viver Aos olhos da Bíblia, Deus é amor 1 João 4, 7 E ele comparou seu amor ao amor de uma mãe Em Isaías 49, versículo 15 A palavra nos diz Haverá mãe que possa esquecer seu bebê Que ainda mama E não ter compaixão do filho que gerou Contudo, ainda que ela se esquecesse Eu jamais me esquecerei de ti Para mim esse versículo demonstra Como Deus acredita na nossa capacidade de mãe E de amar nossos filhos Quero deixar aqui dois versículos para você Que é filho e filha Que se encontra no livro Êxodo 20, versículo 12 Que nos diz Honra teu pai e tua mãe Para que se prolongue seus dias aqui na terra Que o Senhor teu Deus te dá E em Efésios também nos fala Parecido um pouco com esse Efésios 6, versículo 1, 2, 3 Nos diz Vós, filho, seja obediente aos vossos pais no Senhor Porque isto é justo Honra teu pai e a tua mãe Que é o primeiro mandamento com promessas Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra Aleluia, glória a Deus E para vocês jovens e futuras mamães Eu quero deixar este exemplo de mãe citado na Bíblia Quero deixar somente três exemplos Da Ana, a mãe de Samuel Eunice, a mãe de Timóteo E Joquebede, a mãe de Moisés Que vocês, quando tiver um tempo Venham a estudar um pouco sobre essas grandes mamães Tá bom? Que cada mamãe Cada uma de nós Venhamos ensinar aos nossos filhos O caminho que devem andar Por cada um de nós Cada uma de nós Mamães Nós exercemos uma grande influência e responsabilidade De criar nossos filhos Incentivando-os a servir a Deus Pois nossos filhos são herança do Senhor Eu desejo a cada mamãe Um dia muito feliz Cheio de muitas bênçãos De lindas surpresas dos filhos E muitas surpresas do Pai Do nosso Deus sobre sua vida Que os filhos venham dar A cada mãe o valor merecido Venha dar todo o carinho Tudo o que merecemos Porque somos um ser especial E ser mãe é uma dádiva de Deus Eu agradeço muito a Deus pelos meus filhos Não sou uma mãe perfeita Não tenho filhos perfeitos Sei que nem sei se eu vou ser Eu acho que só mesmo em outros planos Eu não tenho a minha Eu não tenho a minha E peço a Deus que abençoe grandemente A todas as mamães A todas vocês que tem Sua mãe do lado Então dê carinho Atenção Sabe? Faça o impossível Para vê-la feliz Como eu disse Eu não tenho mais a minha Ao meu lado Mas até a lembrança dela Me faz reviver Tenho a certeza que Essa certeza eu tenho No meu coração Que um dia nos reencontraremos Em outro plano Muito melhor que esse Tá bom? Que Deus venha abençoar grandemente Cada um de vocês Recebe o meu abraço Recebe o meu carinho Um grande beijo No coração Deus abençoe poderosamente Este dia E todos os dias Que o Senhor nos der Amém? Até o próximo Próxima palavra Ou próxima homenagem Fiquem todos Na santa paz do Senhor Amém immigública Amém 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 Amém